No dia 12 nós fizemos então uma reunião, chamada com a Assembleia, para definir algumas questões com relação da nossa associação. Nós agora estamos completando dois anos de atividades, então nós fizemos um relato, um balanço de todas as atividades que a gente fez. Nesses dois anos a gente fez cinco atividades de porte, três noites culturais e duas atividades junto à Secretaria da Saúde, um happy hour contra a AIDS e uma apresentação de uma peça para crianças, o Planetinha Saúde. Então nós fizemos todas essas atividades, fora outras atividades, outras coisas que a gente fez junto com a administração, junto com a questão da Casa da Cultura nesses dois anos. Também já salientando, já estamos projetando o ano de 2019, já temos algumas atividades já previstas para o ano de 2019. A questão da mudança de alguns nomes, isso ficou para uma próxima reunião agora do dia 9 de janeiro, que a gente ainda está definindo essas questões. Claro que como a gente diz, como a associação tem um trabalho voluntário das pessoas... Rigorosamente voluntário. Sim, então ninguém é remunerado, e o pessoal todo tem as suas questões de trabalho e tudo mais, então fica difícil, fica às vezes complicado. Até isso é uma questão que aconteceu também, que a gente projetava estar muito mais avançados em relação a atividades, ter mais atividades e coisas, mas infelizmente toda essa questão de tempo acabou fazendo com que a gente não conseguisse fazer tudo o que nós gostaríamos de fazer. Mas agora já estamos reestruturando para 2019, sim. Aí nós fazemos boa parte das coisas que a gente quer fazer. Flávio, a associação já chegou há dois anos? Sim, na verdade foi em junho de 2016 que a gente teve uma primeira reunião, onde nós encontramos várias pessoas que se reuniram para que a gente começasse a definir a associação de amigos. E aí que em dezembro, então, em dezembro nós fizemos a primeira assembleia, onde 20 pessoas da comunidade, os 20 primeiros sócios fundadores, Então a gente fez o compromisso de criar essa entidade, a associação, e a partir daí nós fizemos toda essa atividade, agora consolidando, praticamente agora é uma entidade consolidada, reconhecida até pela comunidade. Então para o ano de 2019, a associação, basicamente o nosso carro-chefe da associação são as Noites Culturais, que foram os eventos que a gente fez, os quatro grandes eventos que a gente fez em 2017 e 2018, onde a gente disponibiliza o espaço da Casa da Cultura, o anfiteatro ali, para os artistas lagoenses. Então a gente quer, em 2019, a gente está aprendendo a fazer seis edições, vai ser bimestral, onde prioritariamente estarão artistas locais aqui do nosso município, nas mais diversas áreas, no teatro, na dança, na música, até nas artes, pintura, mas todos lagoenses, todo o pessoal de lagoa, a gente teve uma repercussão muito boa, esses eventos que a gente fez.